Aquele cabelo enrolado, que a gente faz nos meninos, principalmente, em anjinho. Normalmente, eu faço assim, ó. Eu enrolo, enrolo, enrolo aqui no dedo, né? E faço uma trouxinha aqui e dou um nozinho. Aí, eu passei essa aulinha e uma aluna veio com uma dica super bacana. Depois eu corto aqui e vou fazendo todos os cachinhos, tá? E ela veio com uma dica super bacana. É a Maria Ângela Martins, tá? Ela é minha aluna e ela me deu essa dica. Eu achei muito legal, ó. Ela fez umas reguinhas assim, ó. Ela fez com uma garrafa de sabão líquido, tá? E eu achei legal fazer com tampa de pote de sorvete. Aí, o que que eu fiz? Eu cortei, dá pra cortar de vários tamanhos. Pode ver que não está regular, porque eu cortei aqui no olho. Mas, ó, achei muito bacana. Então, você enrola, enrola, dá umas enroladinhas aqui, né? Segura aqui. Passa aqui por dentro. Ela sentiu muita dificuldade em fazer na mão. Então, ó. Tô com o meu. Eu gosto de cortar os excessos. E tô aqui, ó. Fiz um tamanho maior. Então, o que que eu fiz? Eu vim... Vocês pegam uma tesoura aí que não é de tecido, né? Deixa eu tirar essas bordas aqui. Então, você vai imaginar que você quer... Tô cortando aqui meio que no olho, tá? Quatro por seis. Vamos lá. Quatro. Posso fazer isso também na base de corte, né? Quatro. Por seis. Quatro por seis. Vou cortar aqui o... Um entre meio aqui pra poder amarrar. Eu achei muito bacana, muito inteligente pra usar material reciclado também. E aí, ó. Vamos lá. Aí, ela falou o seguinte, que ela achou legal isso aqui porque no papelão entortava muito. E daí, realmente, é mais tranquilo, tá? Não é tão resistente assim, né? Mas, a ideia é passar pra vocês, pra quem não tem acesso a réguas, a material que tem disponível, às vezes, nas grandes cidades, né? Que tem disponível na internet. Então, vou passar aqui pra todo... Pra ninguém deixar de fazer cabelos de bonecas. Tá? Ó. Aqui saiu mais um cachinho e assim por diante. Aqui saiu mais um cachinho e assim por diante. Aqui saiu mais um cachinho. 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 Obrigado.